E a receita certa para amar dois homens, Dona Flor e seus dois maridos Uma Ea, Menino do Rio Zezé Mota, escrava, amante, mulher Chica da Silva Lilian Lemert, numa aula de beleza e sedução Lição de amor A trilha desafia por as aventuras de dois jovens enquanto a cegonha não vem O casal O retrato de um subúrbio carioca Chuvas de verão No Brasil do século XIX, uma grande paixão Inocência Paulo Porto e Darlene Glória Toda nudez será castigada José Wilker, Bete Faria, Rádio Júnior e a descoberta de um novo país Bye Bye Brasil Filmes nacionais finalmente liberados para a TV Festival Nacional A partir do dia 24 de setembro Prima de...